Lembrando que a primeira, que a 20ª terceira da prova, 50 metros de março livre, será mandada em 23 séries, 23 séries, a 20ª terceira, 50 metros de março livre, mais 20 metros de março livre, 1ª séries, Fernando Doreiro, na R2, na R1 Fernando, na R2, Luiz Carlos Scholes, na R3, Raimundo Sark, da UB, na R4, Osmar Batista, Quineiros, na R5, Teplepe, Verga, do Quineiros, na R7, Euno de Oliveira, da Recreativa, na R8, o bolo de Obrigado.